Então vamos comentar um pouquinho sobre esse hack que aconteceu na DAO, tudo o que aconteceu. E tem um ângulo muito interessante com umas coisas que as pessoas não estão percebendo. Que na verdade, na prática, o que aconteceu foi um julgamento privado. Não muito bom, mas vamos conversar disso um pouquinho. Primeiro, pra você entender o que que eu... Que diabo que eu tô falando aqui? Seguinte, existe uma moeda digital que se chama Ethereum. É tipo uma Bitcoin. Mas você pode programar coisas nela e fazer contratos inteligentes. Além de você poder usar ela como moeda, o que é um pouco sem sentido dentro do contexto de Ethereum, mas enfim. Ela é um token pra você ter acesso a um poder de computação da rede. E executar contratos que se executam sozinhos. Você não precisa... Porque se você faz um contrato, você põe ele na gaveta, legal. Super bonito. Você vai ter que levar ele pra justiça pra fazer valer e tal, saco. Se você faz isso num sistema digital, você manda o contrato rodar e ele roda. Faz as coisas automaticamente. O que seria interessante. É uma ideia muito legal. Tem um problema lá dentro. E foi criado um contrato. Você pode criar vários contratos lá dentro. Foi criado um contrato que se chamava DAO. Decentralized Autonomous... Decentralized Autonomous Organization. Por que me deu um branco nisso agora? Enfim. Foi criado esse contrato que era DAO. Que era basicamente um contratão onde você entra e as pessoas lá dentro podem decidir coisas. E isso arrecadou aí 180 milhões de dólares. Porque era uma puta ideia. Você pode transformar a DAO num país se você quiser. Você podia fazer todo tipo de bizarrice lá dentro. E era uma ideia muito legal. De organização de sistemas. Sem funcionários, sem autoridades. Uma ideia diferente. Vamos examinar isso. Eu fiquei muito empolgado com isso. Mas eu fiquei tipo... Ok, antes da gente comentar. Vamos acompanhar. Porque eu ainda não entendi exatamente o que era isso. E teve um problema. Que aconteceu. Que foi o seguinte. Dentro dela você podia criar novos contratinhos, subcontratos dela. E um sujeito usou uma falha de programação. O código do programa estava escrito errado. Estava mal escrito. Ele usou isso para sacar aí 60 milhões de dólares. Aí vem o problema. Aí começa a treta. Porque o que aconteceu na prática foi um julgamento. Só que as pessoas não estão olhando isso. Foi uma execução de sistema privado de justiça. Muito arcaico. Muito impreciso. Muito revolucionário. Numas coisas extremamente complicadas. Um contrato digital. Com um hack... Hã? Tenta explicar isso para um juiz num tribunal normal. Nossa, você vai ficar três anos só para o cara entender o caso. Mas enfim. O que aconteceu? Um hacker conseguiu... Na verdade o cara não foi nenhum hacker. Ele usou um bug no sistema. O código estava escrito errado. Ele conseguiu explorar o jeito que a coisa estava feita lá. Para fazer uma coisa que não era originalmente pretendida dentro do contrato que pudesse ser feita. E com isso ele sacou lá... Não, ele não sacou. Ele não conseguiu. Mas ele conseguiu separar para ele 60 milhões de dólares. Aí vem a questão. O detalhe é que no contrato da DAO diz-se que o código, o contrato, é o último decisor. É a autoridade final. Se o código fez alguma coisa é porque está certo. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser respeitado. Aí vem o problema. Isso que começa o caso jurídico. Se esse código faz alguma coisa que quem escreveu não pretendeu que fizesse, isso cabe dentro do código ser uma autoridade final e portanto está certo. Ou é um abuso de alguma coisa. Em última análise a gente tem que ver o que era para ser feito. Esse é um problema jurídico. Isso é um problema de teoria de contratos. É um problema extremamente complexo, extremamente refinado, extremamente renovador. Mas, bom, você tem um julgamento. Primeiro, houve roubo? Houve crime? Existe a propriedade, que são essas moedas digitais. Elas foram tomadas por uma pessoa. Elas foram tomadas de maneira legal ou não? Primeiro, essa é a primeira coisa que a gente tem que decidir. Segundo, se foram... Cadê o réu? Porque a gente não sabe quem é. Ninguém sabe quem é o cara. Cadê o réu? Quem é o criminoso? Quem é a vítima? Como é que a gente vai fazer isso? E terceiro, se for condenado, como é que a gente resolve isso? Qual que é a condenação? Como que a gente reavê esses bens? E isto foi na prática. Eu quero argumentar aqui. Algumas pessoas mais entendidas disso podem discordar. Mas eu quero argumentar que na prática o julgamento já aconteceu. A gente está mais ou menos na fase de sentenciamento agora. Porque o que acontece? Na Ethereum, é uma rede de troca de moedas que executa programas, que executa esses contratos automáticos. E tem os mineradores que fazem esses contratos rodar. O que foi feito? Os criadores da Ethereum criaram um programa que, se instalado e rodado pelas mineradoras, iria reverter e impedir esse cara que tirou essas moedas de ter acesso a elas. O que é essa ação deles? Porque aí você tem uma tomada de papéis dentro de um julgamento, digamos assim. O criador da Ethereum, o programador chefão lá, ele e a equipe dele fizeram esse programa e deram as mineradoras. Se as mineradoras rodarem esse programa, o cara que pegou as moedas perde elas e elas eventualmente vão ser retiradas e ele perde elas. O que é isso na prática? O criador foi juiz e os mineradores foram júri. Na prática é isso que aconteceu. O que ele falou? Olha, você pode ter um juiz pra qualquer caso. Vamos lá pras noções mais básicas de direito. Qualquer um pode ser juiz. A questão é se as pessoas vão respeitar essa decisão ou não. Então, quem imbuiu esse cara com a habilidade, o poder, a autoridade de ser um juiz? Toda vez que alguém é preso na Lava Já, todo mundo quer dar sentença. A questão é que isso não vale porcaria nenhuma. Agora, quando você tem uma rede descentralizada, autônoma, quando você tem uma coisa sem autoridade coercitiva, quem vai ser o juiz? Esse é o problema. E algumas pessoas se apresentaram. Várias pessoas saíram escrevendo artigos. Olha, tá certo, o cara tem que ficar com as moedas. Ou não, o cara não tem que ficar com as moedas, não. Isso aí foi uma bandidagem. Esses caras podem ser respeitados ou não. Aí saiu o criador do Ethereum e falou, olha, e a gente teve uma inversão até engraçada, porque ele soltou a sentença pro júri. Vocês aceitam ou não? Eu vou explicar como é que funciona isso. Porque soltando esse programa, que os mineradores rodam e volta, cancela o que o cara fez, não, você não pegou essas moedas, cancela. Você não vai conseguir sacar elas. Ele tá falando, eu, que não sou o dono da DAO, e não sou um programador disso, não estou envolvendo com isso, eu apenas criei o sistema onde isso tá, estou colocando essa tese, essa proposta, de que sim, foi um crime, não era isso que deveria ter sido feito, o cara se apropriou incorretamente dessas moedas, estou dando a sentença, que é esse programa, que se os mineradores rodarem, o cara perde as moedas. E os mineradores operam como júri. Se eles rodarem o programa, o cara perde as moedas. Se eles não rodarem, ele fica com as moedas. Então o júri escolhe, vamos condenar ou não. Você tem uma inversão meio engraçada, aí você solta a sentença e vê se o júri concorda. Mas, na prática, é isso que aconteceu. Você tem que pensar meio diferente. Assim, se você assistir esse vídeo brisado, eu acho que ajuda pra entender, mas não sei. Eu tô opção, ok? Mas enfim. E o que acontece? Aí, esses mineradores rodaram o programa. Na prática, o que isso significa? Nós que temos controle dessa rede, que temos controle desse espaço digital, que é a Ethereum, concordamos com essa decisão e condenamos o sujeito à perda dessas moedas. Porque nós vemos isso como um crime. Aí tem um terceiro, eu já não sei mais nesse segundo ou terceiro passo, mas tem um outro passo que acontece aí. O que a comunidade acha dessa decisão? Porque você pode ter, qualquer tribunal privado vai ter isso? Isso é uma coisa que as pessoas perguntam pra narcocapitalistas. Ah, mas o que vai obrigar o tribunal privado, obrigar as pessoas a seguir ou não? Ou como é que vai ser isso? Isso é um julgamento de reputação. As pessoas concordam com a decisão disso que foi na prática o tribunal privado? Sim ou não? Como que elas votam? Pra ver se elas concordaram. Bom, vocês vão ficar nessa rede ou não? Se vocês acham, porque essa é uma rede pra executar contratos, pra executar trocas financeiras, estabelecer associações, é uma coisa bem complexa. Se você acha que o julgamento que aconteceu aqui dentro foi uma puta palhaçada, você vai embora. Se você achar que não, tá certo. Você fica. E nada te obriga a ficar ou sair. Você escolhe. E se alguém quiser fazer uma nova rede, falar, ó, isso aqui foi uma puta besteira, os caras mancaram, tá errado isso aqui, vou fazer uma nova Ethereum. O que você faz? Você copia o código e muda o nome. Vou chamar de Luizinho. Pronto, agora tem a moeda Luizinho Coin, e agora vai ser a mesma coisa que Ethereum, exceto que a gente discorda com aquele julgamento deles e não vamos fazer mais isso, a gente vai fazer outra coisa. Tá bom, então as pessoas votam com o dinheiro delas, elas votam com os pés delas e vão pra jurisdição que elas acham melhor. A que tiver decisões mais respeitadas, mais coerentes, mais corretas, mais percebidas como justas, vai ser a rede que vai prosperar. É só que aqui a gente tá no estágio extremamente primitivo da coisa. É a primeira tentativa. Pensa na primeira tentativa que a gente teve de tribunal na história da humanidade. Deve ter sido uma bosta também, mas enfim. Então aí vem a pergunta, as pessoas vão ficar na rede da Ethereum ou não? E muita gente saiu falando, isso aqui foi bullshit. Supostamente a Ethereum era pra ser um código inteligente com mineradores burros que simplesmente seguem o código e a Dow tinha essa cláusula de que o contrato é em última análise o decisor e se o contrato fez alguma coisa, tá certo. Então esse cara usou um bug, ele usou um erro no código, ele se aproveitou, ele é um desgraçado, eu fio na mãe, sim, mas dentro dessa lei mal feita, ele está certo. Algumas pessoas saíram e falaram isso e é a posição que eu tento tomar. Cara, vocês fizeram um contrato idiota. Eu acho que em última análise o decisor deveria ser as mineradoras. Porque você pode ter erros no código. Então se você coloca que em última análise o código é o último decisor, na verdade ele é tão seguro quanto a pessoa que programou ele e vai ter erro. Cara, quanto maior esse código, mais erro vai ter. Eu preferiria que fosse analisado por alguma, sei lá, você cria alguma estrutura lá dentro que analisa se uma decisão aconteciosa, se aquilo seguiu a intenção do código, a intenção do programador ou não. Eu preferiria isso. Porque você não consegue programar a inteligência de uma pessoa, a capacidade de analisar isso, você não consegue programar isso no código por enquanto não. É muito complicado. A não ser que eu seja muito burro em relação a isso. Mas enfim. Eu preferiria isso. Então eu tô mais na posição de é, esse cara que abusou esse negócio e conseguiu sacar 60 milhões, é um fia da puta desgraçado. Mas ele tá dentro das regras. Façam regras melhores. Aprendam, tomem essa na cara pra largar de ser besta e façam novos contratos com regras melhores. Vocês tentaram desenhar um sistema, ele mostrou essa falha, aprendam, criem um novo. evolua. Agora outras pessoas falaram, olha, eu acho que não, eu acho que esse cara de fato abusou uma coisa, ele não devia poder ter isso, eu acho que o julgamento dos caras está certo, vamos continuar na rede do Ethereum. Inclusive já tem pessoas chamando pra fazer uma nova DAO, porque essa vai ser fechada. Os criadores já falaram, não, não deu mais, isso aqui ferrou com a nossa imagem, estragou tudo, não vai dar pra continuar, cancela. Agora já tem gente falando, não, faz uma, faz outra, faz outra, faz uma 2. E eu sou a favor, faz uma 2, melhor, aprende. Agora tem gente que está falando, não, vou ficar no Ethereum, e tem gente falando, não, a Ethereum perdeu a reputação, perdeu a confiança, pra mim acabou. Então agora você teve um julgamento, você tem um espaço, um espaço digital, a Ethereum, você tem um espaço dentro desse espaço, que é a DAO, um crime foi cometido lá, ou não, propriedade foi adquirida, então a gente vai debater esse crime ou não, rolou um julgamento, uma condenação, uma pessoa, uma pessoa teve a sua propriedade, eles vão ter sua propriedade restituída, tá sendo discutido isso ainda, mas na prática o hacker já se ferrou, quer dizer, não é o hacker, mas enfim, o cara já se ferrou, não vai ter isso, ou sei lá, a não ser que alguma coisa doida nova aconteça, mas isso foi decidido, e as pessoas que estão nesse espaço, que é um espaço digital, podem escolher ficar nele, ou ir pra outro, tudo bem. E é provavelmente o primeiro caso que a gente tem isso, tem um caso lá na Bitcoin, 2010 ou 2011, não lembro quando, que aí foi um erro mesmo, foi um erro, alguém ferrou o sistema, e daí eles rodaram, falando, não, volta, e daí sim, então é certo, porque o cara de fato fez um, mas enfim, é outra questão. Agora, esse é o primeiro julgamento que a gente tem na Ethereum, a primeira instância que a gente tem disso. Então, pensa assim, é, lançar foguetes, ok? Quando você vai tentar lançar um foguete pro espaço, cara, aceita, os primeiros 10 vão explodir, eles vão, e se um chegar lá, você vai falar, nossa, que cagada, cara, não era pra dar certo, acontece, você tem agora o Elon Musk, tentando pousar um foguete no navio, eu vou colocar o, o, o Vine aqui pra vocês verem, o foguete sai, lança o negocinho, volta e pousa, os primeiros explodiram, os primeiros explodiram, bum, foi lindo, ou não, depende, ele que tava pagando não deve taxar dinheiro, mas enfim, mas era esperado, inclusive eles falaram, não, esse teste aqui a gente tá fazendo uma coisa diferente, a gente espera que exploda mesmo, explodiu, é, tudo bem, você vai ter erros no começo, agora é um sistema totalmente novo, é uma coisa totalmente diferente, que eles estão desbravando, e começando a desenvolver sistemas, como no caso desse, um sistema de resolução de disputas, ah, Rafael, mas esse sistema falhou, então o anarcocapitalismo está refutado para sempre, porque a primeira vez que eles tentaram fazer isso, deu errado, ah, para, justiça, a qualidade de leis, a qualidade de justiça se descobre, a gente vai melhorando essa tecnologia de como resolver, as primeiras tecnologias vão ter problemas, sim, não tô negando isso, agora, a gente vai ficar melhor no futuro? Muito provavelmente sim, as pessoas às vezes falam de segurança do bitcoin, e segurança do bitcoin hoje tem problemas, tem, tem, tem problemas, tem fraudes, tem coisas que eu fiz um vídeo sobre isso, que acontecem dentro da bitcoin, agora, ela é mais segura hoje do que era 3 anos atrás? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e vai ficar melhor, é, só achei interessante esse ângulo, porque todo mundo comentando da Ether, da DAO, eu pensei, não, peraí, isso é um julgamento privado, eu achei isso legal, enfim, um vídeo longo, um troço complicado, eu não sei se todo mundo vai entender isso, porque, eu não entendi direito ainda que era DAO, mas, esse é o mínimo que você tem que entender, mas por esse vídeo é isso, tchau, tchau.